Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje, véspera de Natal, podemos escolher várias canções. Escolhemos a canção Imagine, talvez uma das canções mais tocadas no século passado. Uma canção do ano de 1971 do cantor britânico John Reno. A canção mais executada da carreira do cantor e, de acordo com o mesmo, ele teve a ajuda da sua esposa Yoko Ono. Sendo uma canção que fala sobre a possibilidade de um mundo em paz. Uma coisa que escandaliza essa canção é quando ele fala, imagina um mundo sem religião. Na cabeça de alguns, a religião tem a missão de dividir. O próprio Senhor Jesus também não veio trazer uma nova religião, mas um jeito de viver. Talvez seja isso que Lennon quis dizer, quando ele diz, imagine um mundo sem religião. Um mundo sem fronteira de países, sem imigração. Talvez nós, quando ouçamos essa canção, lembremos do Natal, mas a canção inicia com essa frase. Imagine um mundo sem religião. Imagine a gente vivendo como um povo, um único povo. Essa é a proposta de Jesus. Uma proposta onde a exclusão foi banida no nosso meio. Por isso, imagine, imagine. Deus nos abençoe e nos ajude. E eu quero desejar para você um feliz e um santo Natal. Vamos juntos. E é já. No caminho da tradução. Imaginou não haver paraíso? É fácil você tentar. Nem um inferno abaixo de nós. Acima de nós, somente o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine não existir fronteiras. Não é difícil de fazer. Nenhum motivo para matar ou morrer. Nem imigração também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer Eu sou um sonhador Mas Eu não sou O único Espero que um dia você Junde-se a nós Imagine que não há posses Eu me pergunto Se nós podemos Sem a necessidade De ganância De ganância Ou fome Uma fraternidade Irmandade De homens Imagine todas as pessoas Partilhando Todo o mundo Você pode dizer Você pode dizer Que eu sou Um sonhador Mas Eu Não sou O único Espero que um dia você Junte-se a nós E o mundo Viverá Como Um só Amém 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 Amém